Então, é porque eu acho que isso foi muito fruto também da pandemia, que a gente ficou dois anos parado. Então, voltou o 2022 ali, de fato, com muito show e com aquela vontade de tocar também. Tá todo mundo sedento, né? Todo mundo sedento. E eu, assim, eu tô chegando aos 30 agora e eu tô nessa carreira, assim, digamos, desde os 20. Então, tem 10 anos aí que eu tô nessa correria e, tipo, trabalhando muito e tocando, desde baladas pequenininhas até as maiores. Então, assim, hoje, o que rolou comigo no 2022? Eu perdi um pouco o tempo de estúdio, de fazer o que eu mais amo, que é realmente produzir, criar a música. E fiquei muito no lado de tocar, que também é muito prazeroso, mas eu ainda sou mais, tá no estúdio com os amigos, todo mundo fazendo música. Então, esse ano eu tô tentando equilibrar, sabe? Tipo, tentar ter um pouco mais de saúde física, mental, porque cansa muito. Galera acha que, pô, o Brasil é pequenininho, mas o Brasil é gigante, mano, é foda. Não, e festa vai até tarde, é, tipo, é cansativo, acho que fisicamente, né? Tipo, imagina, a gente vai num final de semana numa festa e fica, tipo, quero ficar em casa. Não, eu já quero dormir por 8 horas. E aí você vai todo final de semana, sexta, sábado, domingo. Pois é, aí eu tô nessa vibe agora, tô querendo curtir um pouco mais, ter o sabadão pra sair com minha família, almoçar com eles e tal. E todo mundo continua morando aqui? Todo mundo. Eu morei um ano em São Paulo e não me adaptei. Tipo, assim, São Paulo é muito legal, mas pra gente que é mineiro é difícil, velho. Principalmente quem gosta de boteco, né? Eu adoro ir pro boteco beber. Lá se demora uma hora e meia pra ir pra um barra. Aí eu falei, não, cara, vou voltar. E aqui tá minha família toda, tipo, minha namorada, meus dogs. E aí tem que tá aqui. Tchau. 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 Tchau.